Fala pessoal do Mais Esportes, estou aqui com o PBO, atirador da CNB. Cara, com certeza é um dia difícil, talvez o mais difícil da sua carreira. O que você pode compartilhar, o que passa na sua cabeça nesse momento depois desse resultado infeliz, né? Ah, óbvio que é um momento difícil na minha carreira. Eu nunca esperava que ia acontecer isso e infelizmente aconteceu. Mas eu sempre tento tirar alguma coisa positiva das coisas que eu passo e não vai ser diferente dessa vez. Como eu falei já há um monte de vez, aconteceu diversas coisas, esse split que me deixou desmotivado, me deixou para baixo, que me fez não dar o meu 100%. E eu acho que é um pouco o erro meu de me importar com essas coisas e não conseguir dar o meu 100%. Mas como eu falei, eu vou ver isso como aprendizado e pode ter certeza que eu vou voltar mais forte da próxima vez. Como que você vê agora essa disputa de circuitão, você que já está na CNB desde 2015, né? Talvez é o jogador do nosso cenário que há mais tempo está na mesma equipe. Como que você vê agora disputar o circuito desafiante? Eu não vejo como uma coisa tão ruim assim. Tem muitos times bons no circuitão. Geralmente é o top 4 ali, eu tenho certeza que eles conseguem bater de frente com os times do CBLOL. Então, eu acho que o que é o CBLOL, o que era o CBLOL antigamente, é meio que circuitão hoje em dia. Porque o CBLOL antigamente era meio que 4 times, sempre batendo muito fácil nos outros 4. E hoje é o que está acontecendo no circuitão. E querendo ou não, tem equipes muito fortes lá também, de nome também. Então, eu vejo isso como uma renovação para o CNB e para mim também. E bora ver o que dá. Pebel, você estava falando já dos times grandes que estão no desafiante. A gente vai lembrar agora da T1 que caiu agora. A Red que já estava lá, a Falcol que conseguiu manter a vaga. A Red Academy subiu, mas vai ter que vender a vaga, então a gente não sabe quem é essa outra equipe. E a Havan, que tem o Tokers. Como que você vê a CNB enfrentando essas equipes? Cara, é difícil falar isso agora, porque ainda pode acontecer muita coisa até o ano que vem, até o circuitão. Provavelmente os times do circuito vão se renovar. A Red, eu acredito que a Falcol também, eles vão mudar totalmente a line-up, porque deu muito, muito errado. Eu acho que eles não esperavam continuar no circuitão esse split. E eles continuaram, até com as contratações Titã, Revolta, eles continuaram lá a Red, a Falcol também. Então, eu não sei ainda muito o que vai acontecer. Provavelmente vai ter mudança em todos os times do circuito. Então, cara, eu não sei. É meio difícil eu falar isso. Pebel, como eu falei, você já está na equipe há muito tempo, desde 2015, na mesma organização no caso. E a gente já tem alguns casos de jogadores que se mantêm por muito tempo nas equipes, mas acabam mudando de time. Até para ter um ar novo. O Yamp, que estava jogando com você até agora há pouco, agora está na Progame e mandou muito bem no circuito desafiante e subiu para o CBLOL com o título. O Kami, por exemplo, não mudou de equipe, mas ele tirou, digamos assim, dois anos sabáticos de CBLOL aí, para poder voltar com o mindset setado. Você acredita que uma mudança de áreas, assim, para você, não exatamente de equipe, mas talvez uma pausa, possa ser positiva ou isso nem passa na sua cabeça? Não passa pela minha cabeça ter uma pausa. Eu já tenho aceitado algumas coisas na cabeça, o que eu posso fazer para elevar o meu nível, eu ser outro atirador para o ano que vem. Mas agora eu vou dar um tempo, eu vou pensar direitinho o que eu posso fazer, se eu vou continuar no CNB ou não. Então, é basicamente isso, eu vou tirar um tempo agora para mim, eu vou repensar nas minhas decisões e provavelmente todo mundo vai ficar sabendo se eu vou continuar no CNB ou não e é isso. Beleza, pessoal, esse foi o PBO, atirador da CNB. Valeu, cara. Boa sorte. É isso aí, pessoal. Lembrando também que o Mais Esportes é patrocinado pela Betway, beleza? Então, se você quiser apostar em jogos da LCK, Major CSGO, CBLOL, LCS e por aí vai. Então, se você tiver mais de 8 anos, já entra aí no link que está na descrição desse vídeo e com esse link, além de estar ajudando aqui o Mais Esportes a continuar trazendo conteúdo, você também vai ter o seu saldo dobrado. E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, mete o dedo no like aí e também ativa aquele sininho para você ficar por dentro de tudo o que rola no universo dos esportes. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, deixa o like 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma